Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E no vídeo de hoje pessoal, como vocês bem já sabem, a gente já tá no outono E aqui em casa o sol, ele muda de posição, então ele só fica numa faixa Daqui desse vaso aqui ó, dessa parte pra lá Pra cá não pega mais nada Então todas essas suculentas que estão pra cá, elas não estão pegando mais sol Então todos os anos eu tenho que fazer esse trabalho de ficar mudando elas Por conta da falta de sol aqui em casa Então eu já coloquei alguns ali ó, pra dar uma adiantada Que são os cactos né, que são essenciais, que eles estejam sempre no sol Então essa é a nova floreira que eu fiz né, a nova velha que ela foi consertada Eu já coloquei o vídeo aí pra vocês verem, vou deixar linkado Mas agora eu preciso colocar todos esses vasos que estão aqui, tanto os de trás quanto o da frente aqui ó E colocar tudo nessa beirada aqui pessoal Pra que elas fiquem tomando sol E não fiquem estioladas, porque se eu deixar elas no mesmo lugar vai ficar estiolado tá Então eu vou colocar aleatório aqui mesmo E depois eu vou ver o que que eu vou fazer Se eu vou dar uma melhorada na organização Que eu também vou ter que dar uma limpeza aqui né, que tá bem sujinho Ainda não consegui terra pra poder trocar desses vasos aqui que tá difícil Porque nada está aberto Falta também eu trocar aqui a terra da jabuticaba Mas o máximo de terra que eu consegui pessoal Foi tirando de um canteiro aqui de fora de casa Que eu consegui tirar um pouco mais da metade de um balde E foi que eu fiz aquela floreira lá ó Agora eu não sei da onde eu vou conseguir terra viu Infelizmente tanta coisa pra fazer aqui Mas o que tá pegando mesmo é a terra pessoal Eu preciso de muita terra pra fazer a troca desses vasos Principalmente desses vasões Mas eu também tenho muito vaso pequeno pra replantar também E aí é que mora o problema Onde que eu vou arrumar terra nessa época em que tá tudo fechado Aproveitando pessoal eu vou mostrar o desenvolvimento aqui Da haste floral da minha vanda Eu já tinha mostrado pra vocês em outro vídeo Essa vanda eu ganhei do orquidário Santa Bárbara São orquídeas maravilhosas E ela vai florescer aqui em casa pela primeira vez Eu nunca tive uma orquídea vanda Sempre foi o meu sonho E o orquidário Santa Bárbara me proporcionou isso Eu estou cuidando dela muito bem E como retribuição Olha aqui que maravilha pessoal Olha o tamanho dessa haste Maravilhosa Eu só tinha visto essa Aí depois vasculhando as outras folhas Eu vi que tinha mais uma haste aqui pessoal Só que ela tá saindo desse lado Então vai dar uma haste pro lado de lá Tá vendo aqui a haste dela E outra aqui Então nossa vai ser um espetáculo pessoal Aí quando ela abrir as flores Eu vou fazer um vídeo especial Explicando o cultivo da vanda E mostrando as espetaculares flores que ela dá Que são gigantescas, bem coloridas E bem bonitas E como são duas hastes E vocês estão vendo Que elas não estão tão distantes no seu desenvolvimento Tá praticamente igual Então eu vou ter um espetáculo duplo Aqui pra mostrar pra vocês Essa vanda aqui que é um pouco menor Acho que vai demorar alguns anos ainda Pra poder me presentear com flor E as mudinhas que estão aqui Elas estão se desenvolvendo super bem Mas elas vão demorar muito mais ainda Já que elas são bem pequenininhas Então bora fazer a mudança pessoal Então pessoal Só sobrou a sujeira aqui Tá vendo E como tá um pouco molhado Eu já vou aproveitar e jogar um pouco de água com candida aqui Pra dar uma clareada nessa sujeira Nessa cor de terra aqui Principalmente que tá perto dos vasos Aqui eu já tô mais tranquila agora Porque elas já vão tomar sol Não vai ter o perigo de ficar estioladas Mas depois eu vou dar uma organizada melhor Pessoal Eu vou tentar colocar mais vasos aqui Pra que eu possa ter um pouco mais de acesso também Pessoal Porque aqui ó Eu tenho a caixinha do correio Então aqui precisa tá livre E essa parte aqui Que eu tô fazendo a compostagem também Com as frutas E outras coisas Eu também preciso ter um livre acesso aqui Então essa parte aqui também tá me atrapalhando Já essa parte aqui não tem problema Porque eu consigo acessar as orquídeas Que tem aqui ó Então não tem problema Mas esse restante eu vou ter que dar uma organizadinha melhor Sabe E me contem aí pessoal Se nessa época vocês também precisam mudar as plantas de lugar Aqui em casa não tem jeito Todo ano eu preciso fazer esse trabalho De mudar elas de lugar Pra que elas não fiquem feias e estioladas Já que o sol só pega aqui na metade do meu quintal Por isso que exatamente eu coloquei a pitaya aqui Junto com a mexerica Porque é o local que pega sol independente da estação do ano Tá pessoal Então aqui ó Uma visão geral Aí eu vou limpar Dar uma organizada E depois eu volto mostrando o resultado pra vocês Voltando aqui pessoal Então eu tô mostrando pra vocês ó Exatamente onde o sol tá batendo agora Tá vendo ó Só bate aqui Então por isso que eu resolvi mudar as plantas de lugar Eu já limpei aqui o centro Com água de lavadeira Aí o chão ficou mais branquinho né Já que os rejuntes ficam pretos E como ainda tá batendo essa faixa de sol aqui ó Então ainda dá pra deixar pelo menos uma fileirinha de suculentas Então eu acabei deixando esse vaso aqui com a perle Com a goiabinha Essa daqui que é uma híbrida que eu não sei o nome Muito linda Tá até com duas hastes ó É de muda É de muda Não é floral A crássula campfire Que tá ficando muito linda agora no outono Ela muda de cor Ela tá bem vermelhinha Tá vendo? A Jade também ó Tá bem avermelhada nas bordas Deixei o orostaxes aqui Que ele adora sol Aí tem a minha polidones A orelha de elefante também Que tá ficando bem vermelhinha Tá vendo? Tá bem bonita O pachifiton doutor Cornelius também Tá com as pontinhas bem rosadas Aqui no meio deixei uma outra equeveria Que ela é totalmente verde Deixei o vaso da colher de cobra aqui E aqui embaixo tem mais orostaxes Também tem a durete Mais mudinha de pachifiton e de sedum ali atrás Aqui tem um pezinho de rosa Que a minha mãe me deu Aqui tá o sedum voodoo Ou pedimos Que é o novo nome dele agora Aqui ainda tá um solzinho Eu também deixei o porquinho Com a Eoneo kiwi mais um sedum E nesse meio foi isso que ficou pessoal Aí aqui beirando A parte do piso Aí eu coloquei essa bacia Conjunto de três vasos Pelo menos não me atrapalha nessa parte aqui Onde tem a caixinha da correspondência de correio Esse meio também deixei livre Porque eu tô fazendo a compostagem ali com cascas E também tem uma baguncinha que eu preciso arrumar E aqui começa as outras suculentas pessoal Então tem o vaso de metálica Tem essa outra bacia aqui Nesse meio tá a maioria dos cactos Tá a medusa também Que começou a dar as pequenas flores dela Os outros cactos Muda de cacto, rabo de macaco Mais orostaches Aqui tá a floreira nova que eu fiz Que é muito linda E aqui mais outras plantinhas Olha como a black prince está bem escura pessoal É tudo por conta do outono tá Tá maravilhosa não é mesmo? E já nessa outra beirada Eu coloquei a falsa mauna aqui E mais algumas equeverias mistas A ágave vitória reginai Ela já tá bem grandona com algumas mudas A minha carancolata Mais um calanchoe E um dos meus últimos arranjos Que eu fiz Na lata de biscoito Deixei aqui E nessa parte Eu não mudei nada Continua a minha floreira Encostada No pé de jabuticabeira Junto com as minhas bandas Que estão maravilhosas Que eu já mostrei pra vocês Então pessoal Como vocês podem ver O sol aqui em casa Tá bem reduzido Só nessa faixa aqui mesmo Então por isso que todo ano Eu preciso fazer essa mudança Para que as suculentas Não fiquem estioladas É um trabalhinho Mas quem gosta faz parte E me contem aí nos comentários Pessoal Vocês também tem esse trabalho De fazer essa mudança De proteger agora que começa o outono e inverno Como é que acontece aí no quintal de vocês No jardim de vocês Eu vou gostar muito de saber Tá bom pessoal Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem e se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau